O presidente do PSB, DJ, por gentileza, quando o pessoal estiver falando, você corta o fundo pra gente, tá? Só na hora que a galera estiver animando, presidente do PSB, Dorinho! Boa noite, Dorinho! Boa noite a todos! Boa noite a todos! Tá chegando o momento de a gente definir o futuro da nossa cidade. Dependendo das nossas escolhas, nós podemos comprometer o futuro da nossa cidade. Mas é por isso que nós estamos aqui pra pedir o apoio pra Arthur e Vadícola, que são pessoas comprometidas com o nosso município. E eu tenho certeza que o Arthur e o Vadícola, na administração do nosso município, vão fazer uma administração simples e eficiente pra voltar pingo d'água para os trilhos, né? Então, no dia 2 de outubro, vamos trocar. Não vamos trocar o certo pelo duvidoso, né? Vamos votar Arthur de novo, né? Pra nossa cidade avançar de novo, né? Então, boa noite a todos e até a vitória! Tira o pé do chão! Solta o gíngue pra gente, DJ! Balança a bandeira! Bacana demais! É ver você me fazer figa de novo, né? E aí